Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge Não achas que já bebes-te o suficiente? E aí? O que é que tu tens a ver com isso? Não te esqueças que eu sou de onde está disto É, eu só não quero que faças figuras tristes Mas se continuas a beber assim, acho que é isso que vai acontecer Blá, 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 conversa afilhada O que tu querias é que eu desaparecesse daqui Juntamente com todos os problemas que eu supostamente te arranjei O que é que tu querias? Henrique, nós só não nos damos bem porque tu não queres Vocês são todos iguais, não é? Nós somos... Estás a falar no Riccardo? Vá lá, que vídeo foi aquele que tu fizeste sobre os gays? O que foi? Serviu-te a carapuça, foi? Não, não, porque tu não passas de uma estúpida que não diz nada de jeito Percebes? Vê-se lá que aquele vídeo foi feito por uma burra Que só diz as neiras Mas, mas, espera lá, tu deste ao trabalho de ver o vídeo até ao fim Ou só enviaste mesmo a carapuça? É que a Gi é a favor do amor Hashtag para todos Hashtag LGBT Eu só não gosto de pessoas que andam a enganar as outras Que foi o que tu fizeste, percebes? Desculpa, dá, vocês sabem do Henrique? Tenho tentado falar com ele, não me atendo o telefone Não, não sei do Henrique Sei que esteve ontem na adega a beber até cair A sério? A sério Posso te dar um conselho, Ricardo? Se não queres nada com o Henrique, deixe-o em paz Não o faças sofrer mais O Henrique e eu acabámos Então? Ele acabou com isso E agora o meninço quer me atendo o telefone? Mas o que é que se passou, o Henrique? Diz que eu não o quero assumir Eu preferi a presa admitir que estive com ele Até parece que ele não viu a reação dos pais Mas tu tens de ter mais paciência Sabes que és para o pai e para o homem Foi um menino só que não Eles não estavam à espera Tu nunca deste pistas Sem problemas demoráveis Só és o que eles vão acabar para ser tão rica Eles nunca vão aceitar nada Aliás, para eles é mais fácil aceitar Que eu faça assaltos Ou que eu fiz assaltos Para admitirem que eu sou gay Aliás, o pai então nunca vai aceitar Porque eu devia ter admitido nada Eu não queria nada disto, Mafalda É que eu ouvi dizer que tu estás a fazer voluntariado com doentes É verdade? Sim Que fixe A Alice deu-me um filhete E eu decidi provar-lhe que era capaz Ah, então não foi por uma boa razão Mas pronto, o que interessa é que a pessoa está a ajudar, claro Claro Não é fácil, Mafalda Ver aquelas pessoas se referir todos os dias Mas Só tenho vontade de me vir embora Eu percebo, nem todas as pessoas têm isto e muito para aquilo Eu não queria que tu ficasses com uma mulher que está cheia de problemas, ok? Nossa, não podes ser tu a tomar esta decisão por mim Eu faço parte disto Mas eu quis poupar-te Eu quis superar isto tudo sozinha Isto é um problema que é meu Tu não tens de passar por isto Isto é uma coisa minha E eu achei que tu ias ser muito mais feliz se nós acabássemos Como? Achas que eu ia ser mais feliz se acabássemos? A sério, a mim custa-me que tu não compreendas isto Eu nunca iria ser feliz sem ti Não está muito bem, mãe Não está mesmo mais que isto dele Se ter assumido como homossexual não lhe está a fazer bem Ainda é estranho para ele Ainda por cima agora está cheio de vergonha De ti e do pai Enfim Ah, e a melhor O namorado acabou com ele, olha, é tudo assim Acabou com ele? Uhum Pois não, não sei o que disseres Fala com ele Por que não falas com ele? Fala um com o outro Acho que era bom para ele ter miminhos da mãe agora Não penses que eu Passei a ser a favor da eutanásia Mas finalmente acho que Consigo perceber o que fizeste pelo Vitor E acho que Tenho de pedir desculpas Vou dizer que não fiquei surpreendida Sempre imaginei ver-te casado Mas houve tanta coisa que eu imaginei para ti, filho É que não aconteceu Mas eu também não queria que fosse assim Já sofri que chegue com isto Pois, mas não deves sofrer Tens de perceber que Se és homossexual Tens de aceitar isso, filho Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina